Quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho o mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar então Pra que mentir Se os dias vão, vão, vão Me vejo aqui E quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho o mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar então Pra que mentir Se os dias vão, 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 me vejo aqui Passo a passo vou na forma de escompasso acelerando a multidora Vinte e quatro horas não me faz seguir A vida inteira me seguindo na maneira Que esse modelinho de poeira Fez perceber que tudo não passou Do sonho todo perigo Toda vez, repente, o amanhã insiste E eu posso ser feliz E eu posso ser feliz Sem me catar Sem me catar Não vou mudar Se os dias vão, vão Pra que mentir Se os dias vão, 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 vão Pra que mentir Do sonho todo para cá Se os dias vai, vão, vão Inventar